Vamos lá! De joelhos vou, ou peço na mão, ou peço na mão, do céu eu te peço, vamos nascer em salto. Nossa Senhora, Senhora da luz, rogai por nós, ao pedido Jesus. Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre para um amigo meu. Nossa Senhora, que estás no céu eu te peço, Eu peço o rei, eu peço o rei, eu venho a ver, e eu te agradeço, de joelhos vou, de joelhos vou, ou peço na mão, ou peço na mão, eu sei que eu te peço, sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Luz, vulgai por nós, para o menino Jesus, Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre para um amigo meu. Nossa Senhora, Senhora da Luz, vulgai por nós, para o menino Jesus, Nossa Senhora, Senhora da Luz, vulgai por nós, para o menino Jesus, Nossa Senhora, Que estás no céu, faz um milagre para um amigo meu. Nossa Senhora, Senhora da Luz, vulgai por nós, para o menino Jesus, Nossa Senhora, que estás no céu, Faço um milagre para um amigo meu. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá vivo, isto é, a festa do padrão. Vem cá, 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 vem E a festa do comeiro Que se chupará a alegria Vamos lá dançar Vem cá, vem cá Vem cá ver como isto é A festa do panueiro Vem cá, vem cá Vem dançar na romania Vem cá, vem cá Vem dançar até ser via Vem cá, vem cá Vem cá ver como isto é A festa do panueiro Vem cá, vem cá Vem dançar na romania Vem cá, vem cá